Como todas as vezes que eu ocupo a tribuna, e tenho repetido também, lamento muito por isso, mas lamento muitíssimo, não gostaria de estar desenvolvendo a atividade que agora desenvolvo, muito menos tratando desse assunto. Mas me obrigo, seu presidente, porque eu me determinei desde o momento em que essa carta de Michel Temer foi divulgada aqui no Senado Federal e serviu como amparo para a decisão da maioria dos senadores e senadoras, sobretudo daqueles que dão apoio e formam a base de sustentação do governo de Michel Temer, desde essa hora que essa carta assinada por Michel Temer aqui chegou e que foi aceita e assinada por senadores líderes do governo nessa casa, para começar do líder do governo, o senador Romero Jucá, os presidentes da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Assuntos Econômicos, da Comissão de Assuntos Sociais. E vejam, o que dizia Michel Temer aqui na carta? Que através de vetos e da edição de uma medida provisória, ele agregaria as contribuições e realizaria os ajustes sugeridos durante todo o debate travado no Senado Federal. Isso aqui, os ajustes que têm que ser feitos, eles dizem respeito aos pontos da reforma trabalhista do trabalho intermitente, da jornada 12 por 36, salvaguarda a participação sindical na negociação coletiva, a questão das gestantes e lactantes, e só lembrando, essa reforma trabalhista simplesmente permite que mulheres gestantes e lactantes, ou seja, as que amamentam os seus filhos, possam trabalhar em lugares insalubres. Insalubridade e negociação coletiva, o dano extra-patrimonial, que é um absurdo, uma inconstitucionalidade completa, porque o dano extra-patrimonial, a indenização por qualquer problema vivido dentro de uma empresa, ela será diferenciada de acordo com o valor do salário de quem sofreu aquele dano, o que é um absurdo. Se o dano é igual, as pessoas serão diferenciadas pelo valor do salário que recebem. Inadmissível. Mas também a questão do autônomo e o trabalho exclusivo do autônomo, Sr. Presidente. Dizer, relembrar que os vetos, a oportunidade dos vetos já não existe mais, uma vez que Michel Temer promulgou, desculpa, sancionou a medida provisória transformada em lei, convertida em lei, sem um veto sequer. Então hoje estão completando, está completando 88 dias, está completando hoje 88 dias que Michel Temer não cumpre a sua promessa perante essa Casa Legislativa, o Senado Federal, a sua base de apoio e o Brasil como um todo. Eu espero. Nós estamos em outubro, mês que vem está previsto, a entrada em vigor da lei e antes, bem antes da entrada em vigor da lei, a medida provisória precisa chegar e nós precisamos reabrir, retomar o debate sobre a reforma trabalhista. Mesmo porque todos os noticiários dão conta, através de estudos, de análise de dados estatísticos, que nunca cresceu tanto o trabalho informal no Brasil como agora. Diz que dos 10 novos postos de trabalho abertos, 7 são precarizados. Mas é essa a base da reforma trabalhista. A base da reforma trabalhista não é modernizar as relações de trabalho. E eu concordo, acho que as relações de trabalho têm que ser modernizado, mas não é para isso. Quando se trata de trabalho intermitente, muitos senadores e senadoras sobem aqui dizendo o seguinte, dando o seguinte exemplo, há um restaurante que não tem todos os dias, todos os horários, o mesmo movimento, precisa de um trabalho diferenciado. É verdade. Só que o trabalho intermitente não é para o trabalhador do restaurante, é para qualquer trabalhador, para qualquer trabalhador. Então, isso vai precarizar. O autônomo, ele poderá trabalhar exatamente da mesma forma como trabalha hoje com carteira de trabalho assinada. Empregada doméstica que diz, não, essa legislação alcança uma conquista jogada na lata do lixo. Mas vejam, são 88 dias. São dois meses e 28 dias. 28 dias. Nós estamos para completar o terceiro mês que Michel Temer deixa de cumprir a sua palavra. Mas, Sr. Presidente, eu também venho à tribuna no dia de hoje e, lamentavelmente, o faço para tratar de uma matéria que foi muito divulgada neste final de semana. Vejam, senhores senadores, senador Cristóvão, senador Reguffi, senador Elmano. A matéria publicada em vários jornais e meios de comunicação, blogs do Brasil. Homem mata ex-mulher dentro de uma viatura da polícia militar em Minas Gerais. Dentro da viatura da polícia militar. Vejam, se trata de Laís Andrade Fonseca, uma trabalhadora que vivia em Teófilo e Otonio, até numa cidade, um vilarejo um pouquinho mais afastado. Trinta anos de idade, mãe, mãe, e que estava separado do marido. E descobriu que o ex-marido havia colocado uma câmera, uma câmera filmadora, dentro do banheiro da sua casa. Pois bem, ela foi fazer a denúncia. E convocada que foi para depor, foi posta no mesmo carro que o seu agressor. A mesma viatura, eu não entendo como isso pode acontecer, mas aconteceu. Aí o agressor, o ex-marido, pediu dos policiais que desce uma paradinha na casa dele, que ele precisava pegar alguma coisa. E quando parou na casa, senador Cristóvão, ele pegou. E sabe o que ele pegou? Uma faca. E com a faca, matou a mulher dentro da viatura da polícia militar. É algo assim inacreditável, que seria até inacreditável se contássemos essa história. Então veja, eu, dizem que mulher fica no mi-mi-mi, 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 mulher reclama. Não tem nada de mi-mi-mi. O que tem aqui é uma realidade nua e crua da situação em que vivem as mulheres hoje no país. Tem um maior nível de escolaridade e ganham menos. São penalizadas pela concepção, por darem à luz e terem que ter licença maternidade para garantir os primeiros cuidados do seu filho ou sua filha. Essas, segundo estatísticas, 90% dessas, dois anos depois, são demitidas do emprego. Dois anos depois, são demitidas do emprego. Ou seja, uma prevenção do patrão para que ela não engravide novamente e não peça outra licença maternidade. A violência, infelizmente, é crescente. Esse caso é algo, assim, alarmante. Eu quero aqui, já o fizemos através da Procuradoria da Mulher no Senado, mas quero aqui, dessa tribuna, encaminhar a minha solidariedade a toda a sua família, aos seus amigos e às mulheres brasileiras, que são essas verdadeiras vítimas da violência crescente e violência doméstica em nosso país. A Lei Maria da Penha, a gente costuma dizer, é uma excelente lei, mas não se pratica, porque não há os equipamentos necessários e nem a atenção do Poder Público. Eu vi o senador Lindbergh falando de uma matéria publicada hoje no jornal O Valor e que já não me faz com que eu não precise mais tratar disso. É gravíssimo. Programas sociais sendo cortados, ceifados. Programa da agricultura familiar, senador Raul, por vossa excelência, que é do Estado agrícola, que era um programa maravilhoso, que o Estado comprava dos agricultores familiares para a merenda escolar no geral. Cortado 98%, 98% assistência social, cortado em mais de 90% também. Tivemos na reunião da bancada a presença das secretárias municipais, secretárias de ação social, pedindo, pelo amor de Deus, ajude a bancada para não parar os programas sociais de benefício continuável. Enfim, seu presidente, é lamentável. Mas, por fim, esse tempo que me resta, eu quero dizer o seguinte, que eu fiquei muito satisfeita com a notícia recebida do julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, desta vez, ministro Alexandre de Moraes, em relação àquele velho projeto de lei que queriam dar como aprovado aqui no Senado Federal e que, de fato, não foi aprovado. Passou por uma única comissão especial, tempestivamente entramos com recurso para que fosse analisado aqui no plenário, tempestivamente, e o recurso não foi aceito no primeiro momento. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes determine que o projeto volte a ser analisado pelo Senado Federal. E isso é bom, porque nós queremos essa oportunidade de debater se os senadores querem ou não permitir que as empresas de telefonia recebam de graça um patrimônio público avaliado em R$ 100 bilhões. De graça, porque era isso que o projeto fazia. Mudava o marco e dava benevolentemente esse benefício, esse ganho. Então, é muito importante, tenho certeza que o senador Eunice, que está nos representando, deverá nos representar, representar o Parlamento Brasileiro numa importante reunião na Rússia, quando ele voltar a debater esta matéria no Colégio de Líderes e em seguida debater esta matéria na Casa, que na minha concepção tem que passar, antes de chegar ao plenário, por cada uma das comissões que ele deixou de passar. Por cada uma. Cada uma das comissões. O senador Eunice tem sido muito correto desse ponto de vista, colocado os projetos para tramitarem em todas as comissões em que devam efetivamente tramitar. Era o que tinha de dizer, Sr. Presidente. Muito obrigada.